Salve, salve galera, Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera E hoje eu vou trazer pra vocês América Mineiro e Cuiabá Campeonato Brasileiro Série B aqui na tela do canal Carlos PC Gamer galera É isso aí, já já a bola rolando, estádio vazio né, sem ninguém Galera já deixa o like e compartilha galera pra não perder os próximos vídeos, beleza? Não se inscreve de ativar o sininho também Pra assim que tiver um novo vídeo, você estar acompanhando aqui no canal Carlos PC Gamer Beleza? Fica aí com alguém em play Ai que bonito Ah empolgado o torcedor tá hein Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Ele marca a falta Afasta, joga pra longe Ele marca a falta Posição legal Na observação do Bandeirinha Pode até arriscar o chute Na simples centroavante morre de fome Nem tudo precisa ter explicação no futebol né Kai Tem coisas que acontecem naturalmente no jogo Por isso que o legal é você ver a estatística da posse de bola com o número de chutes a gol Aí você tem o domínio de uma equipe Tem mais posse de bola Aparentemente o controle da partida Mas é superficial Porque não consegue traduzir em oportunidades Foi pra cima Gingo Ficou Viu e abre pra ele Tenta achar o caminho pra chegar à área Aí vai na segurança Não inventa a moda E vem com perigo E o impedimento foi marcado Você viu lá atrás aquele rapaz que tá com a toalha Quando o Bandeira marca o impedimento a favor Recebe aplauso Se for contra já não é tão simpático assim Vem no carrinho Vem decidido E faz o corte Foi bem de ladrão Arruma Encarna a marcação Dá uma gingada E o árbitro Capita o fim da primeira etapa Zero a zero E é gozado que nenhum dos dois times Tá fechado a beça E nem criando oportunidade Olha eu vou falar pra você uma coisa Tá faltando qualidade técnica Nas duas equipes Então tá um jogo aberto Que dá pra criar Dá pra tocar a bola Dá pra chegar pra entrar na área Mas ninguém tá entrando Dá pra fazer jogada de fundo Em velocidade Mas ninguém tá fazendo Então é um jogo aberto Mas alguém tem que aparecer pra jogar Bola em jogo pra você Ligado na Globo Começou o segundo tempo Vai chegar a bola limpa Ficou de frente Pode bater Lançamento Bola bem lançada Bom o bote O combate Outra bola lançada Se tivesse que perguntar pra você Quem tá com mais sucesso no jogo até agora Com 14 minutos Você diria Espere mais um pouco Espere mais um pouco Um jogo equilibrado Mas um bom jogo Muito movimentado até aqui E agora tenta ser rápido No contra-ataque Aí tem que tomar cuidado Bateu pro gol Quase ele conseguiu E esse né Kleber É o risco de fazer Palinha de impedimento Porque se um bobear Você deixa o jogador Cara a cara Com teu goleiro Busca no meio Faz o lançamento longo Faz o lançamento pro campo de ataque Não obteve sucesso Você jogou no meio campo e na lateral Corre mais aonde? Não Os dois fazem o mesmo tipo de treinamento Tanto os jogadores Não mas eu digo no jogo No jogo É o lateral na minha época Eu era obrigado a atacar e defender Não tinha essa O meio campo corria menos quilômetros É o meio campo você talvez até Ocupasse mais os espaços Mas na lateral você tinha que Como eram os homens de desafogo Você tinha que estar sempre se apresentando Numa virada de jogo Terminava você correndo Kleber na verdade Praticamente a mesma distância Esses 10, 11 quilômetros Faz a abertura Parte pro campo de ataque Procura jogar ali atrás Corre algum risco normalmente Com todas as equipes Que jogam dessa forma Mas principalmente Quando tem essa bola Que joga com as laterais Não é um time que rifa essa bola Ela batida atrás E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo